A gente traz agora as informações aqui da cidade durante alguns dias e ganhou força essa semana informações, boatos de que as eleições aqui em Cabeceiras estavam sendo investigadas pela justiça eleitoral. Bom, a gente entrou em contato então com o Ministério Público Eleitoral aqui de Goiás e recebemos a informação direto com o promotor de justiça, o Jean Zamperline, lá em Lusiana, no entorno do Distrito Federal, a gente conversou com ele para saber de fato se está ocorrendo essa investigação de uma suposta compra de votos aqui em Cabeceiras, quem está sendo investigado, onde está sendo apurado, em qual setor está sendo investigado, o Executivo, o Legislativo, os candidatos, o eleitor, a gente conversou com o doutor Jean e ele explicou para a gente como está acontecendo então essas investigações. Você acompanha a partir de agora aqui no nosso Girando com a Notícia. O que eu posso falar é o seguinte, basicamente, de fato chegaram algumas denúncias a respeito de suposta compra de votos aí, mas assim, a questão ainda é muito embrionária, muito no início, depende de fato de investigação e já estão sendo feitas algumas investigações não só para nós também, como também pela delegacia de polícia. Então assim, mas com a investigação ainda a gente não tem muito o que falar por hora, mas assim, basicamente é isso, entendeu? Mas assim, até para não criar nenhum tipo de especulação, nada, porque a gente sabe que a questão política sempre toma uma proporção muito maior, deixar claro ainda que a coisa ainda está muito no início, vamos esperar aí o resultado disso, entendeu? Essa denúncia, ela teria partido de uma coligação ou foi uma pessoa conjunta mesmo, um grupo de pessoas? Eu acho que foi até anônima, assim, chegou primeiro anônima e depois sigilosa, que a gente chama, sigilosa, aí você tenta conversar com a pessoa, então a gente está levantando aí informações para saber o que essa pessoa tem, o que não tem, porque não é uma coisa tão simples, as pessoas acham que é simples de provar, mas não é, então a gente tem que tomar sempre um cuidado muito grande em relação a isso, e é isso que eu posso falar agora por enquanto, até porque na investigação não dá para falar muita coisa mesmo. Entendi. Já foram ouvidos algumas pessoas aí, doutor? Já, já foram ouvidas algumas pessoas, eu só estou, acho que na próxima semana a delegacia de polícia deve me enviar aí o resultado daquilo que já foi feito preliminarmente ali para apurar, e aí a partir da semana que vem a gente toma algumas, a partir disso a gente vai tomar algumas outras medidas aí para ver, seja arquivando, seja prosseguindo, aí eu vou, aí depois a gente vai ver o que a gente faz, a partir da próxima semana. Bom, durante essas denúncias aí foi apresentado algum material aí para o senhor que pode indicar que é a suspeita? Ah, existem indícios, vamos dizer assim, existem indícios, né, mas aí para se materializar a gente precisa, precisa ser melhor, vamos dizer assim, melhor depurado isso daí, entendeu? É que muitas vezes a pessoa acha que quando apresenta alguma prova, ela acha que aquilo é uma prova, né, aí do seu ponto de vista jurídico você chega e fala, pera, talvez não é tão assim, calma, vamos, vamos, vamos averiguar, a gente sempre tem uma cautela muito grande nesses momentos, né, mas o que eu sempre digo é que tudo será devidamente apurado, você pode ficar tranquilo, entendeu? É, há pouco mais de 30 dias, né, que terminou a eleição, aí o pessoal fica naquela expectativa, porque a gente já teve aqui um sofrimento com a eleição suplementar, Ah, entendi. E ficamos aí praticamente dois anos acompanhando a briga na justiça, aí chegou ao ponto desse boburinho circular aqui na cidade, né, já está na justiça, e até dizem que um resultado deve sair até dezembro, mas o que o senhor está dizendo ainda está muito cedo. Está muito cedo, isso eu quero deixar bem claro para todas as pessoas, para não criar nenhum tipo de expectativa, a coisa ainda está muito embrionária, entendeu? Deixa a coisa a gente apurar primeiro, para depois a gente... E eu, o que eu quero é fazer isso o mais rápido possível também, eu preciso terminar isso também para essa coisa também não ficar se prolongando e nem alongando demais, entendeu? Seja ela dando prosseguimento, seja arquivando, a ideia é terminar isso o mais rápido possível. E essas denúncias aí, ela parte também para o executivo, e legislativo, o pleito dos dois, ou é mais para o executivo? Não, por hora eu vou me abster de responder isso aí, porque senão eu cria muita expectativa, vou deixar isso aí depois, Bruno. Então, essa é a informação que o senhor pode dar de momento, doutor? Está no início, então, colhendo as informações, os dados aí... Estou colhendo a informação, vendo que de fato o que se tem, apurar o que se tem de prova, ouvindo as pessoas, a Polícia Civil está me dando também um apoio muito grande aí na cidade, através da doutora Bívia, que é a delegada que está responsável pela comarca, está me passando também algumas informações. E aí, logo, logo, tendo alguma informação, ou seja, seja ativando, seja prosseguindo, o que for, depois a gente pode até comunicar, já que você entrou em contato, a gente volta a se falar a respeito do término dessas investigações e mais para frente. Bom, caso haja alguém queira fazer alguma denúncia, ainda há tempo de procurar a promotoria? Há tempo de procurar. Então, quem queira, quem tem alguma informação, alguma prova, alguma outra questão, pode procurar a promotoria de justiça de Lusiana, a nona promotoria de justiça, ou procurar a própria coordenação das promotorias de justiça de Formosa, que também tem o nosso respaldo lá, a nossa delegação para apurar essas situações, e até para a pessoa não ter que vir aqui, caso ela queira pessoalmente, ou caso ela queira também marcar um atendimento de forma mais privada, sem se... também a gente faz também, entendeu? Então, a questão é deixar essas duas situações, seja através do telefone da nona promotoria, ou seja procurando pessoalmente a promotoria de Formosa, a coordenação das promotorias de Formosa. Certo. Então, não tem um prazo exato assim que o senhor quer concluir, não? Não, eu pretendo ver se eu consigo concluir ainda esse ano, mas eu quero... vamos ver, né? Como vai se desenrolar. Certo, doutor. Muito obrigado aí pelas informações. Bom trabalho. Obrigado, muito. Para vocês também, bom trabalho a todos.